O que te aconteceu Já não és quem eras O que é feito da irreverência Que procura enganar o futuro Já não tens os mesmos sonhos Os ideais desaparecerão Estás parado e à espera Que melhores dias venham E agora vês Que não tens razão Que o futuro está nas tuas mãos O que já aconteceu Só tu podes responder Só tu sabes O que dizer O que é feito do inconformista Que lutava de noite O que aconteceu ao incorreto Que em ti adormeceu Já não tens os mesmos sonhos Os ideais desapareceram Estás parado e à espera Que melhores dias venham E agora vês Que não tens razão Que o futuro está nas tuas mãos O que já aconteceu Só tu podes responder Só tu sabes O que dizer Que o futuro está nas tuas mãos O que já aconteceu E agora vês Que não tens razão Que o futuro está nas tuas mãos O que já aconteceu Só tu podes responder Só tu sabes O que dizer Só tu sabes O que dizer